Aqui na Torre da Marinha, organizadas pelo Município do Seixal e pela União das Freguesias do Seixal, a Rentela e a Aldeia de Pai Pires. Já já de seguida, vou chamar aqui ao palco a Presidente da União de Freguesias do Seixal, a Rentela e a Aldeia de Pai Pires, Maria João Costa, e o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva. Boa noite! Está tudo bem disposto? Em primeiro lugar, muito, muito obrigada pela vossa presença aqui nas nossas festas. É para vocês que nós realizamos estas festas e já realizamos também na Freguesia do Seixal. Ainda falta de Freguesia do Seixal, ainda falta Aldeia de Pai Pires, Amor, em Corrões, não é, Sr. Presidente? Vamos ter dois meses cheios de festas populares. Agradecer principalmente ao nosso movimento associativo, que está aqui hoje em peso, com as tasquinhas. Muito obrigada ao nosso movimento associativo. Agradecer àquela que é, sem dúvida, a associação, uma das associações mais importantes do nosso Conselho, àqueles homens e mulheres que dão a vida por nós todos os dias, à Associação Humanitária de Bombeiros Místicos do Conselho de Seixal, aos seus bombeiros, às suas bombeiras, muito, muito obrigada por tudo o que fazem todos os dias pela nossa população. E, por último, agradecer à Câmara Municipal do Seixal todo o apoio que dá às nossas festas populares, todo o apoio que dá à nossa cultura, ao nosso desporto, ao nosso lazer, a tudo o que é infraestruturas e aos seus trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal, mas também aos trabalhadores da Junta de Freguesia, que sem eles não era possível todos estarmos aqui. Muito, muito obrigada, apreciem, divirtam-se e estamos aqui todos os dias para dar o nosso melhor por vocês. Muito, muito obrigada e vou passar a palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara. Muito, muito boa noite a todos. É uma alegria ver aqui assim tanta gente junta a festejar, a abrirmos as festas da Arrentela aqui na Torre da Marinha e tenho que começar por agradecer à Junta de Freguesia de Arrentela. Hoje é a Junta de Freguesia de Arrentela e para nós será sempre a Junta de Freguesia de Arrentela porque nós não desistiremos enquanto as nossas freguesias não forem restauradas, enquanto não devolverem à população as Juntas de Freguesia de Seixal, de Arrentela e de Aldeia de Pai Pires. Nós não queremos nenhuma união, nós queremos as nossas freguesias de volta. E a Junta de Freguesia de Arrentela está de parabéns pelas festas que organizou neste trabalho estreito que nós fazemos de colaboração com a Câmara Municipal do Seixal. E também a população está de parabéns pelo Conselho que vamos conseguindo construir. O Conselho do Seixal é sem dúvida um exemplo cada vez mais a nível nacional como o Conselho que mais desenvolve, o Conselho que mais cresce, o Conselho que tem uma maior oferta cultural, o Conselho que tem uma maior oferta desportiva. Mas é um Conselho que falta um hospital. E por isso no próximo dia 13 apelo a todos vocês para participarmos, para estarmos todos juntos na grande corrida caminhada pelo Hospital do Conselho do Seixal. Vamos mostrar a quem tem que construir o Hospital do Conselho do Seixal que a população do Conselho do Seixal está unida e não vai desistir enquanto o hospital não for uma realidade. Por isso apelo a todos vocês, população, movimento associativo, bombeiros, comerciantes, para no dia 13 de julho, às 19h, na Baía do Seixal, todos juntos a correr ou a caminhar pelo Hospital do Conselho do Seixal. Uma exigência, um compromisso que assumiram connosco e que tem que ser cumprido e que não desistiremos enquanto não for uma realidade. Vamos estar todos juntos a defender o hospital. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar a reivindicar, mas também vamos continuar a divertir-nos. E tenho a certeza que até domingo vamos ter aqui umas grandes festas aqui na Rentela, aqui na Torre da Marinha, em que vamos estar todos juntos a ir e também a festejar, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só tristezas, mas também tem que haver momentos como este. Por isso não vou alongar muito mais, agradecer a todos os que fizeram estas festas, a todos os que vão trabalhar em prol da realização destas festas, e vamos agora ao momento que todos esperam. Quem é que vocês querem que a gente chame? David Antunes! Quem? David Antunes! Então, vocês querem, vocês têm convosco David Antunes e... E Manuel Moura! Obrigado! Obrigado, obrigado! 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 Obrigado. 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 O que é bem? Pedro de Antunes, na viola abaixo é o Pedro, Pedro Martinho, só para falar que vamos estar aqui um bocadinho e se conhecem já para lá. Pedro Martinho na viola abaixo, Vanessa Dias na voz, Paulo Fragoso no trombone, todo o que chama a nome no saxofone, bateria ao Sandro, na guitarra a André Antunes, no trompete... Oh, espera aí, azevedoeste, moras aqui perto? Na Amora. Pedro é da Amora. O Pedro mora... O Pedro é vizinho. Vem uma trompetada para os dois vizinhos. Temos como convidado esta noite, Pedro azevedo. Temos como convidado esta noite, Emanuel Moura. Vem uma trompetada para o Emanuel Moura. Entra só, entra só e sai. Vem. Eles ligaram para a gente e disseram assim, pá, tens de ir ali à rentela, fazer uma festa, e a gente veio. Apeteces? Vem. Vem. Tu não prendas, não quero? Vem. 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 Vamos cantar coisas nossas, cada vez mais coisas nossas, porque a minha mãe anda a galhar boa que a gente, então vamos cantar coisas nossas. A próxima música é a nossa chama-se Não Te Quero Mais, e é mais ou menos assim. Fala de uma discussão conjugal, a gente às vezes tem que dormir no sofá, é o que é? Escrevi esta música numa noite dessas. Fiquei na toda a jogar por esse texto, mas ganhei. Tu não eras assim quando te conheci, sorrias para mim e falavas de ti. E agora pergunto, tu dizes não é nada, e sonhas acordada com uma história encantada. Tu não seres, tu não tens mais nada para lembrar, e até já explicas como eu respirar. Essas rugas que tens marcadas no teu gosto, são a história e a memória daquilo que já foi. Vou sentir, que sentir a vida não demais. Eu e tu, tu e eu, nós dois somos iguais. E tu és, é razão das vidas em verdade. É razão, eu só sei, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu nunca eras assim em quem acreditei, és o povo do porto e quando já poste bem. E na nossa novela eras tão triste, mas perdeste o papel dos seus irmãos. O tempo que eu passei, faz-te sempre ao teu lado. Eu não te quero mais. 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 Eu também estou hoje na voz. Eu também estou hoje na voz. Eu também estou hoje na voz. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Amém. Amém. Vanessa Dias. Boa noite. Amém. 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 Obrigada. Mas vocês estão muito românticos. Qual é o casal mais romântico aqui da festa? Ó Diogo, acento-me só aqui um bocadinho mais... É lá, bom dia. Quem é o casal mais romântico aqui da festa? É ali? Mas não é. Será que eles deram uma brincadeira nova agora? Eu não sei como é que eles fazem isto, mas isto não tem fins. Eu fico parvo com as coisas mais simples do mundo. Mas eu não percebo como é que a gente consegue mandar uma fotografia ou um vídeo daqui para ali. Eu não percebo. Não sei onde é que ele vai. Não percebo. Não sei. Como é que ele vai. Pronto. Mostra-me o casal mais romântico da festa. Está a ouro? É aqueles dois? Muito romântico ou mais ou menos romântico? Muito! Muito romântico. Está bem. Só mais uma música romântica, se estou aqui nada a todo a fazer bebés. A próxima é a nossa. Se chama Sésio. O meu final feliz é para vocês. é que não tenha aparência. dimensional… Tu não prendas o cabelo? O cabelo é um cabelo nãorenderse. Ask what he willet me知. Está justo, Sebastian? Vamos começar. A gente aí devagar. Vamos lá, esta é malottoinha. Legendaserstadas e castelas e boas. Falaram-me de ti. Fechei os olhos e não vi Desistir de te encontrar É que nos livros infantis Histórias com um final foi-lhes Que ao deitar me fizeram sonhar Eles falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Eres tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final foi-lhes Tu és o meu final foi-lhes Encontrei puxas malvadas Comi maçãs e venenadas Espelho meu, me enganavas Agora que eu quero encontrar Vou pegar na tua mão Encontrei puxas malvadas Encontrei puxas malvadas Tu és o meu final foi-lhes Tu és o meu final foi-lhes Tu és o meu final foi-lhes Basta um beijo teu Para me acordar Tu és o meu final foi-lhes 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 É o meu final feliz Chega de músicas românticas Tu não aprendes o que? Estão ali dois rapazes Estão desejosos desde que a gente Desde que eu há bocado disse aquela frase que eles estão foda Eles já estão na sinfonia Que eu gosto muito de chamar de Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Oh Deus, ligarem os outros Só para ver que é a cara deles Diz-me uma coisa Vocês dois, qual é que sabe cantar essa música? Descebe-lhe-lhe Tu não aprendas o cabelo Sabes para ter coragem É isso Alguém nesta festa tem coragem de vir cantar isso aqui comigo? Ali? Tens uma tijana de dizer faça o que eu quiser Ai, tanto da varadolha Ninguém? Ninguém Ninguém Não vai, mas não está na mesma Isto é uma música originalmente do Zé Pinhal Mas eu tenho uma brincadeira que faço às quartas-feiras com o meu Manuel Moura No Youtube Que é o Canto a Uma História E há Pai, é aqui Foi no início do ano Na altura do Carnaval Aparece lá o Sabita Que é Deus Basicamente que é Deus Apareceu Deus da Nazaré Apareceu lá Com uma versão do Carnaval da Nazaré Nós vamos fazer essa versão Porque tem frases Que são das coisas mais românticas Tu podes dizer a alguém Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu anzol Tu és o remes do meu candil Os teus olhos alumiam o mó farol Tu és o meu bicho de estimação Tu és o garazol do gerador Tu és o garazol do gerador As coisas mais profundas de sempre Tu não prendas o cabelo Mas fazemos isto em versão rock Eu gosto de sol do velo Pois te fica muito bem Quando nele dá o vento Que lindo é o teu cabelo Que chega até a cintura Tu és a minha estranha loucura És a linha da minha fogueira És um sorriso da madeira Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu anzol Tu és o remes do meu candil Os teus olhos alumiam o mó farol Tu és o meu estimação Tu és o garazol do gerador Tu és o carrel do meu espetal Tu és o meu amor do carnaval Com a exceção daqueles dois E mais dois autores aqui deste lado Estão bem Eu faço Enga, está tudo muito assim Nascei se posso Nascei se devo Depois eles olham para mim Pensam que eu sou todo Bora Nesta parte do Nananana Moshe Mónsu Aqueles vídeos a gente tem No instagram Do festival de metal Na Almanha Moshe Mini moshe Só no metro quadrado Lá 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 Fora? Bora lá 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 Na parte do lá 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 Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu anzol Tu és o rei do meu caminho Os teus olhos ouviam o sol Tu és o revista em cruzão Tu és o meu sol, meu gerador Tu és o céu, o meu sangue Tu és o meu amor, o meu sangue Deixem-me só Deixem-me só chamar o Todor Para um momento de desconcentração Desconte-se, Todor, vem cá, chega aqui Dá-lhe um pinto disco Dois minutos do Todor chamar nós É uma espécie de aquecimento para o conceito Uma espécie de aula de tumba gratuita Aqui é a cantela Todor chamar nós Vem cá Onde que este meio é teu A cantela, a luta marinha Todor chamar nós Quero ver nós Quero ver nós Quero ver nós Quero ver nós Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí